Eu acordei com a cabeça perturbada pensando em você Eu sei que fui culpado de ter me deixado pra trás Ligo por várias vezes, mas você não quer me atender Visualiza as mensagens, não responde, isso me machuca demais Não quero mais você, esquece, larga do meu pé, pipete Meu coração não tem mais espaço pra nenhum moleque Você quer que eu morra bebendo, sofrendo, largado na rua Sinto muito em te informar, mas a vida continua E você, quer que eu sofra Não me bloqueia porque sabe que eu vou te estalpear com força E você, quer que eu beba Se tá achando que eu vou beber por causa de você Acertou, bebê, acertou, bebê Seja um vaqueiro, menino O gigante tá jovem já, mas tem que respeitar Eu não quero mais você, viu? Esquece, não quero mais você, esquece, larga do meu pé, pipete Meu coração não tem mais espaço pra nenhum moleque Você quer que eu morra bebendo, sofrendo, largado na rua Sinto muito em te informar, mas a vida continua E você, quer que eu sofra Não me bloqueia porque sabe que eu vou te estalpear com força E você, quer que eu sofra E você, quer que eu sofra Não me bloqueia porque sabe que eu vou te estalpear com força E você, quer que eu sofra Se tá achando que eu vou beber por causa de você Acertou, bebê, acertou, bebê E você, quer que eu sofra Tá faltando o que, pra tu ligar e eu atender Agiliza aí, cuida que eu já tô pronto E se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto de te jogar na cama Mostra de verdade, hoje quem te ama Tô louco de vontade, saudade da transa É hoje que o trem desanda Me chama, vai, me chama pra fazer amor Me chama, vai, me chama pra fazer amor Me chama, vai, me chama pra fazer amor Eu vou correndo Essa é mais uma do DJ Tá faltando o que, pra tu ligar e eu atender Agiliza aí, cuida que eu já tô pronto E se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto de te jogar na cama Mostra de verdade, hoje quem te ama Tô louco de vontade, saudade da transa É hoje que o trem desanda Me chama, vai, me chama pra fazer amor Me chama, vai, me chama pra fazer amor Me chama, vai, me chama pra fazer amor Eu vou correndo Me chama, vai, me chama pra fazer amor Me chama, vai, me chama, vai, me chama amor Eu vou correndo Me chama, vai, me chama, vai, me chama, vai, me chama Me chama, vai, me chama, vai, me chama Eu sei que tá fazendo algum tempo que eu não falo com você É que eu tava dando tempo ao tempo pra cabeça esparecer Agora eu tô aqui no quarto com você na mente Lembrando da gente, o coração doente acusou Aí criei um dedo, dei coragem pra mandar mensagem Sei que fui covarde com você, amor E o bebê, tô sofrendo sem você aqui Vê se dá outra chance pra mim Volta pra crescer o nosso cobertor Eu tô sentindo falta até do seu calor E o bebê, viver sem você tá muito ruim Vê se dá outra chance pra mim O foda é que a gente só aprende a dar valor E quando pede o grande amor Seja um raqueiro O gigante das raquejadas Eu sei que tá fazendo algum tempo que eu não falo com você É que eu tava dando tempo ao tempo pra cabeça esparecer Agora eu tô aqui no quarto com você na mente Lembrando da gente, o coração doente acusou Aí criei um dedo, dei coragem pra mandar mensagem Sei que fui covarde com você, amor E o bebê, tô sofrendo sem você aqui Vê se dá outra chance pra mim Volta pra crescer o nosso cobertor Eu tô sentindo falta até do seu calor E o bebê, viver sem você tá muito ruim Vê se dá outra chance pra mim O foda é que a gente só aprende a dar valor E quando pede o grande amor Olha a pegada do vaquilo é diferente dos iguais Vai na calda do boi, já fez a volta, conferiu nós Eu perco o todo no final de semana Minha mulher já começou a desconfiar Tu quer saber? Tu sabe onde me acha? Vá pra varquilo é diferente dos iguais 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 E eu sou também, aonde eu vou eu levo ela, e o meu cavalo também Acordo cinco da manhã pra tirar o leite do gado, o meu despertador, quem é? O cantado galo, eu monto meu cavalo na fazenda o dia todo, no final de semana tem vaquejada de novo Sábado convido todos os meus amigos, hoje tem vaquejada, ela não vai comigo Hoje na vaquejada vou derrubar a boiada, tomar muita cerveja e depois voltar pra casa Tu sabe onde me achar? Eu bebo todo o final de semana, minha mulher já começou a desconfiar Tu quer saber? Tu sabe onde me achar? E vá, 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 vá pra vaquejada, vá, 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 vá Acordam cinco da manhã pra tirar o leite do gado, o meu despertador, quem é? Pertado quem é? O cantado galo Eu monto meu cavalo na fazenda o dia todo No final de semana tem vaquejada de novo Sábado convido todos meus amigos Hoje tem vaquejada, ela não vai comigo Hoje na vaquejada vou derrubar a boiada Tomar muita cerveja e depois voltar pra casa Tu sabe onde me acha? Eu bebo todo o final de semana Minha mulher já começou a desconfiar Tu quer saber? Tu sabe onde me acha? E vá, 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 vá Vá pra vaquejada, vá, 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 vá Vá pra vaquejada, vá, 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 vá Vá pra vaquejada, vá, 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 vá Porque lá você é minha Segura, Danilo Rafael Seja um vaqueiro menino O gigante tá saquejado, tem que respeitar A pergunta que não quer calar Será que você quer mesmo sem vinar? Será? Será? Sou eu quem arrepia Se o corpo Que faz amor soado e gostoso O celular você diz que eu não sou mais seu Duvido que ao vivo você fale o que escreveu Quero ver você desfazer de mim Não deve até que eu te convença o fácil, fácil, fácil Eu quero ver você desfazer de mim No tete a tete eu te convença o fácil, fácil, fácil Eu quero ver você descer não no escurinho Em cima de mim A pergunta que não quer calar Será que você quer mesmo sem vinar? Será? Será? Sou eu quem arrepia Se o corpo Que faz amor soado e gostoso O celular você diz que eu não sou mais seu Duvido que ao vivo você fale o que escreveu Quero ver você desfazer de mim No tete a tete eu te convença o fácil, fácil, fácil Eu quero ver você desfazer de mim No tete a tete eu te convença o fácil, fácil, fácil Eu quero ver você desfazer de mim Eu quero ver você desfazer de mim Em cima de mim Eu viro vaqueiro, menino Oh, mulher diferente Fui cair na besteira de olhar teus stories E vi você com ele Ai que saudade do meu ex-amor Saudade do teu carinho, saudade meu bebezinho Saudade do teu beijinho Saudade Saudade Só tenho uma solução Vou me embriagar de vez E me acabar na cachaça Cancelar meu sofrimento Na porteira da paixão Pra não maltratar O meu coração A saudade machucou Só de lembrar do teu beijo Quanta dor eu senti ao ver aquela imagem Aonde está o coração Está nas mãos da saudade Sofrendo Na solidão Aonde está o coração Está nas mãos da saudade Sofrendo Na solidão Isso aqui é João Vaqueiro menina Que tem sentimento Hoje cair na besteira de olhar teus stories E vi você com ele Ai que saudade do meu ex-amor Saudade do teu carinho Saudade meu bebezinho Saudade do teu beijinho Saudade 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 Só tenho uma solução Vou me embriagar de vez E me acabar na cachaça Cancelar meu sofrimento Na porteira da paixão Pra não maltratar Pra não maltratar O meu coração A saudade machucou Só de lembrar do teu beijo Quanta dor eu senti ao ver aquela imagem Aonde está o coração Aonde está o coração Está nas mãos da saudade Sofrendo Na solidão Aonde está o coração Está nas mãos da saudade Sofrendo Na solidão A estandar na vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô Amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que hora vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na par Eu tô botando galho Eu tô botando galho E eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na par Eu tô botando galho Eu tô botando galho Vai estar na vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô Amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na par Eu tô botando galho Eu tô botando galho E eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na par Eu tô botando galho Eu tô botando galho Alô, rancho, cantarina Cigojão, vaqueiro, menino Vamos pegar os caminhão Seja o raqueiro, menino E o raqueiro, Zalclote Bora, parceira, aí Quando eu te vi Meu coração quase parou Pensei comigo bem baixinho Isso é amor Mas também com um sorriso lindo assim Meu sentimento já ficou amarradinho Já vejo nós dois Tocando bilhete Já vejo nós dois Divertido sorvete Você foi a melhor coisa que me aconteceu Meu presentinho de Deus E agora eu só quero tá do lado seu E agora o meu coraçãozinho é tudo seu E eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E agora eu só quero tá do lado seu E agora o meu coraçãozinho é tudo seu E eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Quando eu te vi Meu coração quase parou Pensei comigo bem baixinho Isso é amor Mas também com um sorriso lindo assim Meu sentimento já ficou amarradinho Já vejo nós dois Tocando bilhete Já vejo nós dois Divertido sorvete Você foi a melhor coisa que me aconteceu Você foi a melhor coisa que me aconteceu Meu presentinho de Deus E agora eu só quero tá do lado seu E agora o meu coraçãozinho é tudo seu E eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E agora eu só quero tá do lado seu E agora o meu coraçãozinho é tudo seu E eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E agora eu só quero tá do lado seu E agora o meu coraçãozinho é tudo seu E eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E você nasci pra ser meu chicletinho O cheiro quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo e tem bom coração Correira atrás de gato É roupa por no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo e tem bom coração Correira atrás de gato É roupa por no chão Um cafézinho vento, o cheiro do mar Um cafézinho vento, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo e tem bom coração Correira atrás de gato É roupa por no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo e tem bom coração Correira atrás de gato É roupa por no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo e tem bom coração Correira atrás de gato É roupa por no chão Uhul, u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando E do bolo e no fogão de lenha Usina de carro e despertador Tem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo que eu queria Eu não troco cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Eu não troco cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando E do bolo e no fogão de lenha Cozina de carro e despertador Tem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo que eu queria Eu não troco cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Eu não troco cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Senhor vaqueiro, menino Falando de amor Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito E eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa E ser criança A gente brinca Da nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é um vaqueiro menino Chegando nas vaquejadas Tem que respeitar Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é Perigo é sem encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar Não ver Ou mesmo ter certo sentido Sair distraído E espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é sem encontrar perdido Deixa sem ter sido Não olhar Não ver Ou mesmo ter certo sentido Sair distraído E espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zela e assim Música 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 Música